Fala galera, saudações tricolores, eu sou Leandro Lima e você está no canal Solta o Leão Aqui você fica atualizado com as coisas do Rei Leão do Brasil E hoje tem jogo do Lion, galera tricolor É o Fortaleza Esporte Clube defendendo a liderança e a invencibilidade na Copa Sul-Americana E na tarde desta segunda-feira, dia 5, a equipe tricolor realizou o último treino na Venezuela Antes de enfrentar o Estudiantes de Mérida pela quinta rodada da Comebol Sul-Americana Caso Fortaleza vença o empate, garante a vaga direta nas oitavas de final A partida será realizada logo mais às 19h no estádio Metropolitano de Mérida ESPN e Estar Mais transmitem ao vivo o duelo A última preparação do Leão aconteceu na Academia Emiritense no turno da tarde Com a preparação física comandada pelo preparador Luiz Aspiazzo de forma inicial O técnico Juan Pablo Voivoda finalizou as atividades Na tabela, o tricolor é o líder do grupo H com 100% de aproveitamento com 12 pontos Na última rodada, vencemos a equipe do São Lourenço por 3x2 na Arena Leão 1918 A delegação embarcou para a Venezuela no domingo, dia 4, seguindo em voo comercial para Belém E em seguida para Elviria em voo fretado No período da noite, pegou um ônibus para Mérida Em cerca de 1h40min de viagem, chegou ao local Galera tricolor, se inscreve no canal Solta o Leão E vem com a gente viver o dia a dia do Fortaleza Esporte Clube Saudações tricolores e Solta o Leão! Obrigado! 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 Obrigado!